Fala galera, beleza? Doutor Costa na área, seja bem-vindo ao meu canal. Galera, no Drops de hoje eu vou mostrar pra vocês como rapidinho a gente fazer uma limpeza na TBI sem desmontar quase nada. A gente vai precisar só acessar ali a primeira parte da TBI. Vamos dar uma olhadinha se tem sujeira ou não. E no caso de vocês, até no meu, se tiver sujeira, eu vou mostrar como é que limpa. Pra limpar, vou utilizar um simples descabonizante, pode ser um caro 80 ou um similar. E nada mais, beleza? Vamos lá! Bom, então aqui pessoal, estamos aqui na parte do sistema de admissão de ar com o meu filtrão da Race Chrome, aliás o kit completo, o kit intake R478 da Race Chrome. Se você quiser saber mais informações aí, eu vou deixar no e-card. Kit top de linha, você viu? Eu instalei, quem acompanhou esse vídeo aqui. Eu instalei aquela época lá, olha como tá bonito, mano. Parece que acabei de instalar, muito show. Show de bola. Então, tanto se você tiver o filtro de aero esportivo ou o original, fica a seu critério, né? Eu acho legal pra gente conseguir acessar essa parte da TBI aqui melhor, desmontar ele, certo? No caso aqui da Race Chrome eu vou tirar, pra poder chegar mais perto ali da TBI pra vocês. Então, aqui ó pessoal, vocês viram que eu tirei aqui o filtro de ar, tá? No caso aqui do original vai ser aquele mangote, certo? Ele vai estar aqui completo, então eu vou tirar também essa parte do mangote aqui e vamos ver como é que vai estar a TBI. Vamos ver se ela vai estar muito suja ou se vai estar limpinha. Bom, olha aí no detalhe pessoal. Cara, isso me deixa muito orgulhoso de ver que minha TBI tá limpinha. Vocês conseguem ver aí, cara, que ela tá brilhando. Se eu passo ele daqui, ó. Pouquíssima sujeira, certo? Isso é resultado de duas coisas, tá galera? Primeiro, lógico, o filtro de ar. Porque se ele não estivesse filtrando corretamente, cara, isso ia estar cheio de poeira, isso ia passar a mão aqui, ia estar com sócia areia, né? E uma coisa também muito importante, tá? Que é essa mangueira de respiro aqui, certo? Duas coisas, se ela estiver um pouco entupida, ela pode acabar cuspindo o óleo pra cá e vai acabar sujando a TBI. E o ponto mais importante, que é o que deixa essa mangueira aqui livre, é o filtro blow-by, certo? Esse filtro, ele fica aqui dentro dessa capa da tampa de válvula e ele precisa ser limpo pelo menos uma vez por ano. Tenho certeza que pouquíssima gente faz isso, eu mesmo até descobri, não fazia. E esse é o ponto principal, de ele acabar entupindo, fazendo todo o óleo vir aqui e acabar sujando a TBI, certo? Tô deixando o vídeo aí no e-card, dá uma olhada nesse filtro, que eu explico certinho como é que chega até ele e como que limpa. E, meu, vocês limpando esse filtro, limpando a mangueirinha, sua TBI vai ficar assim, cara. Eu não lembro há quantos anos fazem que eu não limpo essa TBI, certo? Tô sendo sincero pra vocês. Então, galera, essa é a receita do sucesso pra sua TBI estar sempre limpinha, certo? De qualquer forma, vamos dar um grau nela aí, tá? O que você vai precisar? Que nem eu falei, um descarbonizante, certo? Vou usar aqui o bom e velho caro 80. Recomendo a vocês não utilizar aquela hastezinha que vem com ele, pra quê? Pra não correr o risco dela cair pra dentro do motor, certo? Isso acontece mesmo com bastante frequência. Então, vamos utilizar assim mesmo, tá? E o que a gente vai fazer? Ligar o carro pra gente continuar. Bom, eu tô aqui, galera, ó. Com o carro ligado, certo? Vocês vão pegar aqui o descarbonizante. Ó, eu vou apertar um pouquinho, tá vendo? Vou acelerar, fazer aceleração normal. E conforme eu vou acelerando, eu vou espirrar em volta, tá? Por que que eu faço isso? Pra ele sugar. Todo esse óleo que tiver aqui, o descarbonizante não tem problema nenhum. Não vai fazer nenhum dano ao motor, certo? E ao mesmo tempo, eu vou acabar limpando toda essa parte aqui em volta. Ó, muito simples. Eu vou acelerar e espirrar. Vamos lá. O que é isso? Simples assim galera Vocês perceberam aí que já ficou mais limpo do que já estava Agora só para tirar esse restinho aqui Vou passar um paninho ali Só que sempre com o motor desligado Um pano de preferência que não saia nenhum tipo de resíduo E zerou a limpeza Aí galera, olha que beleza o resultado final Ficou brilhando Bom, na maioria dos casos Dependendo da contaminação Vocês vão conseguir fazer a limpeza numa boa Só com o Karo 80 Fazendo esse procedimento que eu mostrei Agora, se o negócio estiver feio Se tiver realmente bastante óleo Até uma certa crosta e tudo mais Eu vou deixar um outro vídeo aí no e-card Vocês acessarem para vocês sacarem essa TBI daí Certo? Vocês vão sacá-la completamente daí E fazer uma limpeza mensuiosa por fora Certo? No vídeo eu explico o passo a passo de como fazer isso Então é um processo muito simples Só não pode esquecer de como você tirou a TBI Tem que trocar a junta Colocar uma junta nova para não ter entrada falsa de ar Beleza? E aliás, se você quiser saber também se está com entrada falsa de ar Vou deixar um outro vídeo no e-card também Beleza? Então galera, dessa forma vocês vão deixar essa TBI zero bala, limpinha E garantindo que só ar Entra para dentro do motor e mais nada E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa o like nesse vídeo Entra no meu canal Se inscreve Vê os outros vídeos que tem lá Tem bastante coisa legal para ajudar vocês Qualquer dúvida, como sempre Posta aí no comentário Valeu galera Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho